Em Brasília, o presidente participou da 45ª Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, que reuniu pastores e presidentes estaduais da igreja. Durante discurso, o presidente Michel Temer falou sobre o fim da greve e destacou como o governo priorizou o diálogo. Eu não uso a força e nem a autoridade, a força jamais, mas a mesma autoridade eu uso depois de empreender o diálogo. E o que nós fizemos nestes oito, nove dias, em que houve esta paralisação quase total do país, nós usamos o diálogo, nós usamos a palavra. Nós conversamos muito, dialogamos, chamamos lideranças, chamamos as mais variadas pessoas, eu e o governo todo. E conectados com os estados, com os governadores dos estados, com os municípios e com a população, nós conseguimos chegar ao bom termo e convenhamos. Uma coisa extraordinária, não houve uma violência por parte do Estado brasileiro. Que isto sirva, meus senhores e minhas senhoras, de exemplo para o nosso país.